A cidade de Araraquara comemora mais um aniversário da Ordem Rosa Cruz na cidade, da sua epitada martinista, são 14 anos e quase 30 da loja na nossa cidade. Para entender um pouco mais sobre a Ordem Rosa Cruz e também falar sobre esse trabalho da fraternidade, de uma das fraternidades, se não a mais antiga do mundo, que remonta desde o Egito Antigo, nós vamos conversar com o Frater Hélio de Moraes e Marques, que vai nos explicar em sua passagem aqui por Araraquara um pouco mais sobre a Ordem. Muito obrigado, Hélio, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. O que a Ordem Rosa Cruz representa? Nós temos um braço em Araraquara e é uma das mais antigas fraternidades do mundo. Sim, Fernanda, a Ordem Rosa Cruz é uma fraternidade de homens e mulheres que vem desenvolvendo seu trabalho há 3.367 anos. Ela começa com o reinado de Aquinato no Egito, passa por uma série de transformações, na medida em que ele é considerado o primeiro monoteísta da história, pelos antropólogos ingleses e outros grandes historiadores. E no Brasil, e com relação a Araraquara, nós temos núcleos Rosa Cruz, onde os membros se reúnem para fazerem os eventos, realizarem as suas atividades de caráter fraternal, porque a Ordem Rosa Cruz é uma fraternidade, Fernando. Então, aqui em Araraquara nós temos um núcleo, na verdade, dois. Um, em que a Ordem conduz, que é o trabalho martinista, que você citou, já temos 14 anos aqui, a epitada martinista de Araraquara, e temos a loja Rosa Cruz. De forma que as duas atividades se harmonizam. Qual é o trabalho principal? É manter essa luz no mundo e perpetuar essa tradição. Eu acho que é o foco principal que, sob juramento, cada grande mestre tem que fazer. Porque essa revolução tecnológica da informação que a gente está usufruindo nesse momento com essa entrevista, ela significa que o mundo está muito rápido por causa das mídias, por causa, vamos dizer assim, da fibra ótica, por causa do satélite. Então, a gente tem tentado, a despeito de todas essas coisas, manter o ensinamento da Ordem, que é útil para a vida das pessoas. É aplicável. Não é uma coisa que você se isola, você pode até manter a sua religião, mas a filosofia Rosa Cruz é pragmática. Ela serve para você ser o melhor profissional na sua atividade, serve para você ser uma pessoa, em termos da sua família, uma pessoa mais centrada naquilo que você tem que entender. Em todos os sentidos, o ensinamento Rosa Cruz te traz uma benesse.